Já tarde da noite, o cenário no setor sul era o mesmo. Rua interditada e bombeiros trabalhando sem parar. Familiares das vítimas chegando desesperados. Meu pai, amor! E depois, indo embora, inconformados. O corpo de bombeiros foi acionado para fazer o resgate assim que a tragédia aconteceu. Uma retroescavadeira foi usada para remover a terra. Enquanto isso, do lado de fora, lá estava Zélia, ansiosa, angustiada. Ela veio mais rápido que pôde e, espiando pela fresta, esperava alguma notícia do marido. Eu queria que ele estivesse vivo, né? Sá de dar e vivo. Horas mais tarde, a esperança deu espaço para a dor. Não! Ai, eu não queria que ele morresse desse jeito, se me enterrar desse jeito. Eu tinha que ter segurança, mais segurança nessas coisas, nesse serviço também. O corpo do marido da Zélia, Carlito Francisco dos Santos, de 39 anos, foi encontrado por volta das 4h30 da tarde. O outro operário, que também foi soterrado, era o Ender César de Oliveira, também de 39 anos. Os dois trabalhavam na obra há menos de uma semana. Na hora do acidente, Carlito e o Ender estavam fazendo os trabalhos de fundações da obra. O que é isso? São buracos bem fundos, que servem para colocar as bases, que sustentarão toda a obra. Eu risquei aqui no chão, para você aí de casa ter uma noção melhor do que eu estou falando. Carlito estava dentro de um buraco como esse, de mais ou menos 1 metro de diâmetro e a 6 metros de profundidade. Já o Ender estava num buraco bem menor, como esse aqui, bem apertadinho, de 60 centímetros de diâmetro e bem mais fundo que Carlito. Foi quando uma parede de terra que estava assim do lado, desmoronou e soterrou os dois operários. O corpo de o Ender demorou para ser retirado justamente por causa do local em que estava. O trabalho do corpo de bombeiros durou mais de 8 horas. 15 homens se revezavam de dois em dois para conseguir chegar até o corpo do operário. O alcance da retroescavadeira era um pouco limitado. Foi preciso fazer uma remoção de terra para permitir o melhor alcance. E o trabalho é realmente criterioso e aquela questão em virtude, principalmente da profundidade. Por mais que a gente tenha feito escoramentos e tudo, é um trabalho de risco, certo? O próprio pessoal dentro lá, principalmente do primeiro, tinha escoramentos, mas não deixa de ser um trabalho sobre risco. Agora são quase 11 horas da noite. Os corpos finalmente estão sendo liberados. E olha só, a dona Zélia ainda está aqui esperando o corpo do Carlito, o marido com quem foi casada há mais de 20 anos e teve quatro filhos. E olha só, o marido com quem foi casada há mais de 20 anos e teve quatro filhos.